Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Música Nós acabamos de assistir, o público interagindo, cantando todas as músicas, todo mundo sabendo de cor as letras. Isso é gratificante, a gente chegar na própria cidade e conferir as nossas próprias músicas sendo cantadas e muito cantadas pelo público em geral. Isso é gratificante, não tem preço que pague. Então aí, Banda Canoa, sucesso de Canoinhas para todo o Brasil e a gente torce pelo sucesso de vocês. Poxa, a gente agradece esse espaço maravilhoso, o seu programa está bombando. Eu confesso que eu confiro sempre, eu sou um espectador ativo ali, sempre conferindo as novidades da região de Canoinhas. E eu quero parabenizar então e agradecer esse espaço, o Grupo Canoa de coração está aqui e agradecendo e desejando que você continue acompanhando nós do Canoa. Então canta aí um dos sucessos da bancada. Vamos cantar Perigo aí pra galera. Cuidado, pare, perigo. Leia a vida, sua vida Dançando na balada pra me convencer Nós continuamos aqui na 18ª Fesmate E uma das atrações aqui das festas no Parque de Exposições Ouro Verde São os almoços gastronômicos, a parte gastronômica E hoje, domingo, é a tradicional costelada da Igreja São Francisco Comigo aqui o Gilson Pontarolo, ele que coordena aqui a equipe da costelada E o presidente da igreja, Luiz, que também coordena toda a equipe Que trabalha aqui, são muitas pessoas envolvidas Até porque esse almoço é beneficente Toda a arrecadação vai para a comissão da Igreja São Francisco Que destina-se aí para a construção e outras áreas Gilson, quantas pessoas envolvidas trabalhando hoje aqui? Nós estamos mais ou menos umas 60 pessoas envolvidas aqui na cozinha Mulherada na cozinha, né? E nós aqui na costela Nós estamos assando 800 quilos de costela São 48 peças de costela E nós pretendemos e queremos que isso aconteça Servir mais ou menos 1.100 pessoas nesse evento de hoje aqui Luiz, qual foi o recorde até agora? Tomara que hoje seja batido esse recorde Mas qual foi o recorde que vocês já serviram de almoços aqui no Parque de Exposições, nas festas? Nós estamos com vontade hoje de quebrar esse recorde Que numa agro-fest foi servida a 850 refeições Então hoje a nossa vontade é estar quebrando esse recorde E superando além de uma expectativa de mais de mil pessoas Sendo servidas aqui de costela campeira Tá todo mundo aí? Eu quero te encontrar Eu quero te amar E vou fazer de tudo pra poder te conquistar Só penso em você Só isso vai se fazer De conhecer Me agarrar de um palatinho E com o cia do Eu quero te amar Hoje, Joaquim, quero mandar um grande abraço A todos os seus telespectadores do Portal SC A gente gravou no dia 9 de abril aqui em Canoinhas E essa semana finalizou o projeto do DVD A gente está rodando as cópias em Fortaleza Então, provável que esse mês ainda de setembro Vai estar aqui em Canoinhas já em todas as lojas Para o pessoal adquirir já também Nando Oi? Expectativa para o show de hoje à noite? Cara, muita gente aí fora A gente promete dar o melhor da gente aí Como é que está a dupla já se apresentando aí Não só na nossa região Mas já tem shows em outras cidades da região E também de outros estados Quinta-feira a gente fez um super show em Mafra Tinha mais de 10 mil pessoas Nós e Maria Cecília Rodolfo Foi um show enorme, cara Muito, muito, muito bom mesmo Então, dá uma palhinha aí de alguma questão Que vocês vão apresentar no show hoje Vamos lá A minha vida Junta aos seus planos Não vejo saída Perdesendido Tá muito sofrida O programa é a Portal SC Presente na 18ª FESMAT E eu estou aqui visitando o estande da Free Casa Frigorífico Canoinhas S.A. Que mais uma vez está presente aqui no Parque de Exposições Ouro Verde Também contribuindo para o sucesso desta festa magnífica no Centenário de Canoinhas Comigo aqui o Fabrício Jager Supervisor de Vendas da Free Casa Vou falar um pouquinho dessa empresa que é tradicional aqui em Canoinhas E, claro, um produto conhecido não só dos canoenses, mas em vários estados Não é isso? Boa tarde, Fabrício Boa tarde, Joaquim Obrigado pela oportunidade de a gente estar falando aqui na FESMAT Aqui no aniversário de Canoinhas 100 anos de Canoinhas Então a Free Casa, realmente A Free Casa está presente em todos os mercados aqui de Canoinhas e região Estamos fortalecendo essa nossa participação cada dia mais A linha de produtos, você estava dando uma olhada aqui no catálogo de produtos da Free Casa Uma linha muito grande Exatamente, a nossa linha hoje compreende aproximadamente 115 produtos Que a gente prepara especialmente para todos os nossos clientes, os consumidores E com a qualidade de sempre da Free Casa Se puder falar um pouquinho da linha de produtos Que vai desde a famosa salsicha até carnes nobres do porco, não é mesmo? É, exatamente Nós temos a linha de embutidos Que compreende presuntos, mortadelas, salsichas Até os nossos cortes temperados que são o grande foco da Free Casa hoje O grande foco de venda, né? Transmitir toda essa... A nossa preocupação é transmitir esse produto saudável ao nosso consumidor, né? Já a gente verificando nos supermercados aqui de Canoinhas e região A gente vendo que os produtos Free Casa Além de terem uma aceitação muito grande A gente percebe que o comprometimento da empresa Em oferecer um produto bonito, uma embalagem bem apresentável E um produto com tempero que realmente é muito especial Exatamente, essa é a nossa grande preocupação A gente sabe o quanto as pessoas estão procurando produtos saudáveis E hoje a gente trabalha em cima disso, né? Então a gente nos preocupamos desde a produção Desde o nosso processamento de matéria-prima na indústria Até a embalagem que vai para o consumidor final, né? Sim E agora, quantos estados já os produtos Free Casa podem ser encontrados? Hoje, Joaquim, nossos produtos são encontrados nos estados de São Paulo, Paraná Santa Catarina, onde é o nosso grande mercado, né? E Rio Grande do Sul Além desses estados, com certeza a Free Casa já pretende ampliar esse número aí Para outros estados da federação Com certeza, com certeza Hoje nós temos condições de estar vendendo para todo o Brasil É um projeto que, com certeza, nós vamos ter que realizar, né? Afinal, a Free Casa está crescendo a cada dia Buscando novos mercados E com certeza nós vamos conseguir Bem aqui na 18ª Fesmate Uma das atrações É o Rodeio Country E só podia ser ele Denis Serritão sempre presente nas festas aqui de Canoinhas no Parque de Exposições Mais uma festa trazendo os peões e os bois bravos aqui para a alegria da galera Não é isso, Denis? Boa tarde, Joaquim É um grande prazer para a gente poder estar falando com você e com toda a comunidade de Canoinhas Mas para a gente é uma satisfação poder levar alegria, emoção E uma palavra alegre, uma palavra boa do povo de Canoinhas e da região, não é verdade? E vai para a voz do Alente, Guilherme, Santa Catarina, Brasil, balançou a cabeça E vai para o norte A pior passada para o logo de Pinto de Masejula Com a mão E o Brasil é nosso Ação Também aqui na 18ª Fesmate A Rádio Nativa Presente sempre nos eventos aqui do Parque de Exposições do Zouro Verde Comigo aqui o diretor da rádio Sérgio Moreira Sérgio, mais uma Fesmate E uma Fesmate especial Já que comemora o centenário de Canoinhas E a Rádio Nativa presente sempre Boa tarde Boa tarde, Joaquim Boa tarde aos telespectadores do programa Portal SC E é um motivo de muita satisfação para nós Estar podendo falar isso para todo o território catarinense Uma vez que o SBT está presente em todo o território catarinense Canoinhas 100 anos, sem dúvida esse povo que nunca se envergou Esse povo que sempre resistiu Desde os ídolos do Contestado até agora O povo sempre lutando Pelas melhorias da condição de vida de todo esse povo De todo o estado de Santa Catarina Planalto Norte hoje presente Planalto Norte presente em todas as ações Planalto Norte presente Como nunca esteve aí em toda a região Nas ações Hoje estamos sendo contemplados por várias ações dos governos Isso é importante para nós É importante para todos E Canoinhas 100 anos completando, sem dúvida É motivo de muita satisfação Por que a pessoa é uma das ações dos governos A comunidade é uma das ações dos governos É uma das ações dos governos São governos que têm que ser constituído A cidade é uma das ações dos governos Sejam precisar de toda a região A cidade é uma das ações dos governos Décima oitava FESMAT, hoje o último dia da festa, estamos já nos minutos finais do encerramento dessa festa. Comigo aqui, o presidente da comissão central organizadora da festa, o secretário Juliano Selemi, coordenadora geral da décima oitava FESMAT, Viviane Bueno. Eles que comandaram tudo isso que vocês acabaram de assistir no programa Portal SC e a gente fez um programa especial. Juliano, o balanço da festa, a gente sabe que foi uma das melhores festas que Canoinhas já realizou e fez justa o centenário de Canoinhas com certeza. Como é que você faz a avaliação dessa festa? Boa noite. Boa noite Joaquim, boa noite a todos os telespectadores. Eu faço uma avaliação ótima. Uma festa grandiosa, sem nenhum imprevisto, tudo correu perfeitamente dentro do que a gente esperava. O público, recorde, mais de 40 mil pessoas nos três dias de dentro. Realmente a gente está surpreso pela presença em massa da população canoiense e da nossa região aqui. E a festa, graças a Deus, a gente se esforçou muito para que ela saísse redondinha e é o que aconteceu. Os shows foram um sucesso, a exposição, a feira, então a gente fica muito feliz aqui no Rio. E a minha avaliação, se eu daria nota 100, 100 anos, nota 100 da Pesma. Na minha opinião, a maior festa que até hoje teve em Canoinhas, coroando os 100 anos, parabenizando o município, a população. É sensacional, até emociona. Já estou há tanto tempo envolvida com eventos, mas me emocionei com esse evento grande, parceria aí com o Juliano, a gente chega a arrepiar, porque dá esses dias, a gente deixa a família em casa, três dias e fica aqui de manhã, de madrugada, até que a festa termine tudo bem e o povo feliz. E continuamos amanhã na batalha do nosso dia a dia. Gente, nós encerramos aqui o programa Portal SC, cobertura completa da 18ª FESMAT. A gente não deu para fazer em um programa apenas, tivemos que fazer dois programas e daria para fazer muitos mais, porque são muitas atrações. A gente volta semana que vem com mais atrações no programa Portal SC e com informações de toda a nossa região do Planalto Norte. Até lá, gente. Um abraço. Tchau, Viviane. Tchau, Juliano. E parabéns, Canoinhas, pelo centenário do município. Programa Portal SC, com Joaquim Padilha.